Hoje na CadrisTV, o F era do bem esse tempo todo, às 11h15. Os vídeos mais satisfatórios do Minecraft, às 11h30. Revelei a idade verdadeira dos meus amigos, que às 11h40. Eu voltei pro passado no Minecraft, não percam! E daqui um minuto já vai começar, o F era do bem esse tempo todo. E daqui um minuto já vai começar. Todos pensam que o F é do mal, só que na verdade ele é do bem. O que aconteceu foi que uma outra letra do mal começou a controlar ele e fez ele sequestrar todas as letrinhas. E agora eu preciso salvar elas e ajudar o F a voltar a ser do bem. Olha, tem uma letrinha ali e ela vai ser a primeira que eu vou salvar. Ai, socorro, socorro. O F, ele pegou todos os meus amigos e levou pra dentro desses desafios aí. Esses desafios aqui? Eu tô vendo, tem o L aqui na frente e lá atrás tem o I. Nossa, tadinho deles. Eu preciso salvar todo mundo e o primeiro vai ser você. Então vem aqui e dê pra dentro do meu inventário. Ai, mas agora eu preciso salvar as outras letras. O próximo é o L. E por isso eu preciso fazer um parkour aqui. Vamos lá, boa. O primeiro pulo eu já consegui. Agora eu preciso fazer o segundo. Consegui também. Agora só tem mais dois. Vamos lá, boa. Cheguei no L. Ô, meu bro, como é que tá? Ô, L, você deve estar desesperado, né? O F pegou você. É, eu nem tô desesperado, eu tô tranquilo aqui. O F vai fazer alguma coisa comigo? Ai, meu Deus, eu acho que ele não sabe o que o F tá pretendendo fazer com eles. É melhor eu pegar ele aqui e colocar no meu inventário também. Agora eu preciso ir atrás do I. Ele tá bem ali no final dessas armadilhas. Eu preciso dar um jeito de chegar até lá. E pra isso eu vou vir aqui no shift. E agora, será que eu consigo passar aqui pra frente? Não, não, não. Aqui tem blocos de barreira, eu não vou conseguir pular ali. Mas peraí, ah, aqui eu consigo. Só que esse pulo vai ser difícil, então deixa eu pegar a distância e agora pula. Boa, consegui acertei a barrinha de ferro. Agora eu preciso ir reto, não. Ah, aqui também tem barreira, eu preciso vir pra direita. Vamos lá, pula. Boa, consegui de novo. E pode ficar calmo que eu tô quase chegando. Eu só preciso fazer mais esse pulinho e cheguei. Eu vou te salvar também, Nhi. Mas ainda bem que você veio aqui pra me salvar, eu tô com muito medo. O F, ele não era assim, do nada ele ficou do mal. Ele tá muito estranho. É, eu sei, alguém tá controlando ele. Eu só não sei que letra que tá controlando ele, mas eu vou descobrir. Enquanto eu não descubro, vem aqui pro meu inventário também. Mas agora eu preciso entrar aqui dentro e, pelo visto, ali no final tem o M. Ah, e onde que eu vim parar? Eu dei TP aqui pra fora das armadilhas. Tem duas placas aqui também. Muá, ha, ha, ha. Eu coloquei o N bobalhão em um lugar perigoso. Ah, não, o N tá em perigo. Eu preciso achar ele logo. Ah, e aqui tá tão calmo. Eu quero tanto entrar nessa lava. Eu vou contar até 60 e aí eu vou entrar. Um, dois, três. Ah, e onde será que esse N tá? Será que ele colocou em cima de alguma árvore? E aí o N vai pular de lá. O N, ele é meio doidinho. Eu não duvido nada que ele faça isso. Mas, pelo visto, ele não tá aqui em cima de nenhuma árvore. Será que ele não tá no meio do mar? Eu vou vir aqui no canto pra ver. Vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis. Tô chegando aqui do lado do mar. Será que ele tá aqui? Ele, você me escuta? Você me escuta? Cadê você? Eu vim aqui pra te salvar. Eu acho que ele não tá aqui. Ele não tá respondendo. Onde será que tem mais de lugar perigoso? Será que é aqui embaixo dessas cavernas? Olha isso, tem até uma lava aqui do lado. Que coisa perigosa. Quarenta e sete, quarenta e oito, quarenta e nove, cinquenta. Só falta mais dez segundos pra eu pular essa lava. Que legal. Então, cinquenta e um, cinquenta e dois. Ai, mas quer saber? Eu preciso descer ali. Então, eu vou pular aqui nessa água. E, Eni, você tá aqui. Ué, eu escutei alguém me chamando. Ah, mas não importa. Cinquenta e cinco, cinquenta e seis. Eni, cadê você? Que voz é essa? É a voz do Eni. Ele tá contando alguma coisa. E, pelo visto, ele tá aqui na frente. Cinquenta e nove, cinquenta. Ah, não é o lava. E pra lava você vai vir aqui, Eni? Você ficou maluco ir pra essa lava aí? Ah, mas é que eu tava com frio e ela tava tão quentinha. Ah, você é maluquinho mesmo. Mas agora você vai ficar seguro. Porque eu vou te colocar no meu inventário. Ué, eu dei TP pra cá de novo. Eu voltei pra dentro das armadilhas. E agora eu preciso ir ali pra salvar o Eni. Eu tô chegando, eu tô chegando. Nossa, sorte que essa armadilha aqui ainda é muito fraca. Consegui chegar em você, Eni. E agora eu vou te salvar. Hum, até parece que você precisa me salvar. Eu sou muito forte. Ah, você é muito forte. Se você fosse forte, você não ia ter deixado o F de trazer até aqui. Ah, eu deixei ele me trazer. Foi eu, eu deixei, eu deixei. Ah, deixou? Então você não tem medo do F? Ah, eu não tenho medo nenhum dele. E ele é mó fraco. Ah, já que ele é mó fraco, então bate nele. Ele tá aí atrás de você. Atrás de mim? Cadê? Desculpa, F. Ah, não tem ninguém aqui. Você mentiu pra mim. Ah, você falou que não tinha medo dele. Eu falei que ele tava aí e você ficou olhando correndo de medo. Ah, vem aqui pro meu inventário. Porque eu vou te salvar também. Tá, mas agora eu preciso salvar os outros. E pelo visto eu preciso passar por esse caminho de cacto. Ai, pra onde que eu vou? Não, pra cá não dá. Eu preciso ir reto. Então vamos lá. Pula, boa. Consegui passar o primeiro. Agora eu preciso passar esses outros aqui. Não rela em cacto. Não rela em cacto. Ai, não. Foi só falar. Mas agora pra onde que eu vou? Será que eu vou pra esquerda? Esse caminho aqui tá tudo errado. Quer saber? Eu vou quebrar todos esses cactos e para de me bater. Eu acho que é aqui. Não, não. Aqui não deve ser. Porque aqui tem grade. Eu só consigo ver o próximo desafio. Ai, 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 ai. Esses cactos, eles tão dando muito espinho em mim. Quer saber? Eu vou vir pro outro lado. O caminho certo deve tá pra cá. Ele tá pra cá mesmo. E tem até o P aqui. Ah, eu vou salvar você, P. Ai, que isso? Tem uma barreira aqui. Era uma armadilha. Ai, ai, ai. Esse daqui não é o caminho certo. E será que eu vou sobreviver agora? Nossa, essa foi por pouco. Só meio coração. Pelo visto, o caminho certo era por aqui. Eu fui enganado. Mas não importa. Ah, agora eu vou conseguir passar. O problema é que se eu cair daqui, eu vou tomar dano. Porque eu tô com muita pouca vida. Quer saber? Eu vou quebrar esse bloco aqui de concreto. Vamos lá. Quebra tudo. Quebra tudo. Aí, boa. Quebrei. Agora eu já consigo passar aqui sem tomar dano. E eu vou te salvar, P. Lá, 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 lá. Que vida legal. Lá, lá, lá. P, você tá contente? Você não sabe o que tá acontecendo aqui? É, o F tinha falado que a gente ia brincar. Eu tô muito feliz. Que brincar o quê? O F é do mal? Você não viu a cara dele? Ele é muito assustador. Não, ele é do bem. Ele é meu amigo. A gente brincou ontem. Não, P. Ele não é do bem, não. Alguém tá controlando ele. Eu só ainda não descobri quem é. Mas tem alguma letra do mal que tá por trás disso tudo. É sério isso? Nossa, a gente precisa salvar o meu amigo. O F era muito legal. Isso não pode acontecer com ele. Não, isso não pode mesmo. E agora, P, vem pro meu inventário. Porque aqui você vai ficar seguro. Ai, mas agora essa próxima armadilha aqui é um parkour em bambu. Ai, isso daqui é muito difícil de acertar. Olha, isso já errei. Por o bambu ser muito fino, pra gente parar ali em cima é muito complicado. Ah, mas vamos lá. As letras dependem de mim. Principalmente o F. Eu vou salvar ele. Então vamos lá. Pula. Agora pula pra cá. Boa. Agora eu preciso tá indo reto. E agora pra que lado eu vou? Eu vou vir pra direita. Ah, não. Errei. Errei de novo. E esse parkour vai ser muito difícil. Tá, mas vamos lá. Já cheguei nesse bloco. E agora com muita calma cheguei nesse outro. Agora eu posso vir aqui reto. Boa. E agora é só eu pular pra esse bloco. Boa, cheguei. Na próxima armadilha. E aqui já tem o R. Opa, R. Como você tá? E eu queria até te perguntar. Você sabe quem que fez isso com o F? Quem deixou ele do mal? Ah, eu não sei de nada. Eu nem queria tá aqui. Eu queria tá em casa, deitado. Eu tô com preguiça. R, você não quer nem ajudar a gente? Ah, não. Não quero, não. Eu não gosto de ninguém. Você não gosta de ninguém, R. Você é do mal, então? Eu não sou do mal. Mas eu não gosto de ninguém também. Eu acho todo mundo chato. Por mim, eu nunca mais vi as outras letras. Nossa, R. Falando assim, parece até que você é do mal. Ah, mas não importa também. Vem, vem pro meu inventário porque eu vou te salvar. Tá, mas agora eu vou ir pra próxima armadilha. Aqui é uma pergunta. Quais são as letras do alfabet lore? Deixa eu ver. A, B, C, D, E, F, G. Tá, tem até Z aqui. A, E, I ou U. A, B, C, D, E. É a mesma coisa da primeira? Não, não. Pera aí. Esse daqui não tem V. E esse outro aqui tem V sim. Tá, pera aí. Esse último. A, B, C, D, E, F. Ah, eu não tenho certeza quais letras são. Pera aí. Eu tive uma ideia. Eu posso olhar no meu inventário? E aí eu vejo que letras eu já peguei. Deixa eu ver. O R eu já peguei. Eu já peguei também o L. O N. Então deixa eu vir aqui e ver qual que tem N, L e R. A, B, C, D, E, F, G. Pera aí. Esse daqui não tem R. Então esse daqui tá errado. Eu vou até quebrar essa placa. Boa. Essa daqui tá errado. Agora A, E, I ou U. Mas não, não, não tem o N. Não tem esses daqui. Tá errado também. A, B, C, D, E. Esse daqui tem todos. Até o R e S. E agora aqui tem o A, B, C, D, E, F. Também não tem o R e nem o N. A resposta certa é essa daqui. Boa. Consegui. Passei. E agora eu vou passar essa porta pra salvar a próxima letra. Então deixa eu clicar no botão. Ué, aonde que eu vim parar? Isso daqui tá parecendo uma escola de terror. Será que tem alguma letra perdida aqui nesse lugar? Ai, meu Deus, que medo. Eu não quero ficar aqui dentro, não. Eu tô presa nessa escola. E ela é muito assustadora. Eu quero ir embora daqui. Eu jantei por esse canto aqui e eu não encontrei nada. Eu acho que isso daqui é mais uma armadilha. Nem deve ter letras aqui dentro. O que é isso? Isso que tem um socorro bem baixinho. Aonde será que tá vindo isso? Será que é aqui da mesa? Eu escutei de novo. Só que parece que quando eu vim pra cá, abaixou mais o som. Quem tá gritando deve estar mais longe daqui. Não deve estar aqui na cozinha, não. Nem sei se isso daqui é uma cozinha. Eu acho que isso daqui é uma sala de aula. Mas é uma sala de aula muito aterrorizante. Tem abóboras, cabeças e até sangue aqui no chão. Parece que tá ficando mais alto pra cá. Será que tem alguma letra perdida aqui? Ei, letrinha. Cadê você? Cadê você? Aqui pra cima, na teia. Na teia? Tem uma teia ali em cima. Você tá aqui? Eu não tô te vendo. Não, do outro lado, do outro lado. Do outro lado. Você tá aqui. Que letra é você? Eu sou o Iflo. Me ajuda, me tira daqui. Eu quero ir embora. O F me colocou aqui e eu tô com muito medo. Ai, tá bom, letrinha. Eu vou subir aí. Eu só vou pegar essa madeira porque senão eu não vou conseguir chegar. Ai, pega tudo, pega tudo. Pelo menos eu já encontrei ela. Não tem mais nenhum problema que pode acontecer. Ela tá segura. Ah, você acha mesmo que vai conseguir pegar ela? Quem é você? Tem um X aqui. Parece que ele é do mal. Ah, eu vou acabar com você. Vem aqui. Ah, não. Sorte que ele é grande e não consegue passar por baixo das mesas. Mas ele quer tentar me atacar. Peraí, eu tinha uma espada de netherite. Eu vou tentar derrotar ele. Vem aqui. Toma. Ah, não. Ele foi ali pra cima. Eu vou te derrotar. Ai, não. Ele tá me batendo. Mas peraí, eu acho que eu consegui derrotar ele. E agora eu já posso pegar o Y. Ah, e o que que aconteceu? Onde que eu tô? O X. Ele apareceu de novo. Eu vou te derrotar mais uma vez, se for preciso. Não, sai daqui. Eu não fiz nada. Não, não fiz nada. Como assim? Você acabou de tentar me derrotar pra eu não pegar o Y. Eu sei que você é do mal. Ah, eu posso ser um pouco zangado, mas eu não sou do mal. Alguém pegou e tava me controlando. Eu não sei quem. Peraí, você foi controlado também igual o F. Ai, mas você não lembra de nada. Não lembra que letra era. Ai, a última coisa que eu lembro era que era da cor vermelha. A letra que me capturou. Cor vermelha. Hum, peraí. Da cor vermelha. Eu não lembro ninguém que era da cor vermelha. Eu acho que eu não passei por nenhum. Eu não peguei nenhuma letra da cor vermelha. Ah, mas também não importa. Ah, agora eu preciso salvar você, X. Então vem aqui pro meu inventário. E eu também preciso subir ali em cima. Pra salvar o Y. Ele tá morrendo de medo. Eu vou cagar nas trocas. Não, não. Calma. Calma, Y. Eu vou pegar e abrir aqui. E agora eu vou pegar você. Vem aqui pro meu inventário, Y. Onde que eu vim parar? Eu vim no desafio de novo. Peraí. Aqui tem um baúzinho. Nesse baú tem bote. Ah, e essa daqui é a próxima armadilha. Eu preciso dar um jeito de passar ela com o bote. Vamos pra esquerda. Com muito cuidado. Agora eu preciso ir reto. Ai. Foi muito rápido, quase. Vamos lá. Vira pra esquerda. Não, não, não. Tô caindo. Nossa, só foi por pouco. Sorte que eu tinha trazido essas madeiras aqui. E agora eu vou conseguir subir lá em cima de novo. Nossa, eu preciso tomar mais cuidado. Vamos lá, coloca bloco. Ai, não, com esses daqui não vão dar. Mas se eu pegar e transformar ela em tábua, eu vou conseguir chegar ali em cima. Vamos lá, bloco. Tomara que dê, tomara que dê. Boa. Consegui subir aqui em cima. E agora, Azinho, você vai ser salvo. Nossa, olha que carinha do bem. E esse Azinho aqui é muito legal. Ele deve tá morrendo de medo, não é mesmo, Azinho? Ai, nossa, eu tô morrendo de medo mesmo. Aquele F do mal me pegou. Nossa, que medo. É, não, mas pode ficar calmo, porque agora eu vou te salvar. Isso nunca mais vai acontecer com você. Ai, muito obrigado. Ah, de nada. E agora, vem pro meu inventário. Ai, mas agora eu preciso descer ali pra baixo e passar nesse desafio. Ele é muito difícil. Ai, quer saber, ainda sobraram dois blocos. Eu vou tentar trapacear um pouquinho. Eu vou colocar esses dois blocos aqui, boa. Agora eu tento descer pelo vidro. Pula. Ai, não, se eu pular mais uma vez. Eu não vou sobreviver, eu tô com pouca vida. Eu vou ter que me jogar. Boa, acertei o slime, acerta de novo. Eu preciso acertar mais uma vez e... Boa. Consegui passar mais esse desafio e encontrei o Zê. Só que, cadê o F? O F era pra tá aqui. Opa, tio, bom. Opa, bom, Zê. Você viu o F aqui? Eu vim pra te salvar, mas eu também preciso salvar o F. Ah, eu vi ele. Ele tá lá pra fora. Ele foi lá pra fora porque ele tá morrendo de medo. Então ele não tá mais sendo controlado. Na verdade, ele tá morrendo de medo do chefe dele. Ele ainda tá sendo controlado, sim. Ele tá do mal. Sério isso? Ah, então eu preciso pegar você logo e salvar ele. Antes que o pior aconteça. Então vem aqui, Zê, pro meu inventário. Ai, tá bom, tio. Se eu dei TP aqui pra fora. Será que o F tá aqui em algum lugar? É, F, cadê você? Ah, eu tô aqui e eu vou pegar você. Aí, o F, ele tá sendo controlado, não. Eu não posso deixar ele chegar perto de mim. Eu tô com pouca vida. Ai, peraí, o único jeito de eu pegar e derrotar ele vai ser se eu derrotar antes quem tá controlando ele. Então eu vou vir aqui e me esconder e agora eu vou abrir o inventário. E quem desses daqui é vermelho, a única pista que eu tenho. Deixa eu ver, o N não é, o M, o M é. Ai, deixa eu ver se tem mais algum. Tem, o R também é. Ah, eu peguei e coloquei vocês dois pra fora do meu inventário. Porque eu vou descobrir quem de vocês dois que tá controlando o F. Pode ir falando, o M foi você. Ah, o que foi eu? Eu não ia controlar o F, não. Eu posso parecer valentão, mas eu não sou do mal. Já o R, eu não sei não, hein. Eu também tô desconfiado dele. Ele tinha pegado e falado que não gostava de nenhuma letra. R foi você, pode falar. Eu não gosto de nenhuma letra mesmo, eu odeio todo mundo. Mas não é porque eu odeio que eu ia controlar eles pra eles ficarem fazendo mal com os outros. Ah, um de vocês tá mentindo, eu tenho certeza. Quem de vocês que foi, pode falar. Ah, quer saber, se nenhum de vocês vai falar, eu vou ir no mais suspeito. O M, quais são suas últimas palavras? Eu sei que é você que tá controlando o F. Não, não sou eu não, por favor, não faz nada comigo. Ele não foi, ele foi eu. Vem aqui em mim, deixa ele em paz. R, você tá falando? Foi você, você assumiu. Não, não é possível isso que eu tô escutando. Ele vai acabar com o R, não é o R. Eu não posso deixar isso acontecer, eu preciso me esforçar. Para parar de ser controlado, eu preciso salvar ele. Eu preciso, eu preciso. Ah, R, é só mais uma e eu acabo com você. Por que que você fez isso? Você prendeu todo mundo. Ah, é porque eu sou muito mal mesmo. Você é muito mal, você só tem isso pra falar? Ah, vai ser o seu fim agora, eu vou te dar uma espadada. Ei, para com isso. Hein? F? F do bem, você voltou ao normal, o que que aconteceu? Ai, eu tava sendo dominado, mas eu fiz força e eu vim até aqui. É, eu sei que você tava sendo dominado e eu sei por quem. Foi pelo R, mas pode ficar calmo que eu vou acabar com ele. Ei, não, não, não foi ele. Como assim não foi ele? Ele acabou de assumir. Não, não foi ele, eu sei quem foi. Não, como assim você sabe quem foi? O R tinha falado que foi ele, eu tenho certeza. Na verdade, eu só falei pra você não matar o M, mas eu não fiz nada disso. Você não fez nada disso? Você só falou isso pra salvar o M? Nossa, então pelo visto você gosta das outras letras. Você é do bem. É, pois é, ele é do bem, mas eu sei quem fez isso. E quem não é do bem tá dentro do seu inventário. No meu inventário? Quem desses daqui que foi? Ah, você não notou nada diferente, não? Ué, não, o que que tem? Ah, o que é isso? O que que aconteceu com o A? Ai, consegui pular fora. Quem que falou isso? Ai, o A, o A ficou vermelho. O que que aconteceu com ele? Ele ficou do mal. Na verdade, ele era do mal esse tempo todo. Foi ele que tava controlando o F. Ai, agora ele tá atrás de mim. Não, mas quer saber? Eu vou acabar com você, ah. Pode vir. Toma. Ai, olha o jeito que ele me ataca. Ele me ataca dando chute com as pernas dele. Ah, vem aqui, ah. Toma. Não, não, não. Eu só tô com o coração. Eu preciso me esconder e comer alguma coisa. Ai, eu me escondi aqui nesse canto. Eu vou comer esse pão. Come antes que ele me encontre. Agora recupera a vida, vai logo. Ai, recuperou. Ai, mas o A já apareceu. Vem aqui, ah. Quem vai acabar com você sou eu. Por tudo que você fez com as letrinhas. Toma, espadada. Aí, espadada. Não, ele é muito forte. Forte, você ainda não viu nada. Eu vou usar o meu poder agora. Poder? Eu escutei ele falando poder. Que poder que ele vai usar? O poder de ficar gigante. Ai, meu Deus do céu. Ele ficou gigante agora. Como que eu vou fazer pra derrotar ele? Eu vou me esconder embaixo dessa árvore. Aqui ele não consegue me acertar. E eu também vou aproveitar e comer essa carninha. Que eu nem sei de onde que apareceu. Mas eu vou usar ela pra recuperar minha vida. E agora que eu recuperei, eu vou acabar com você, ah. Pra onde você foi? Como é que eu consigo perder alguém tão gigante assim? Ele tá ali na frente, é a minha chance. Vem aqui, ah. Não adianta se esconder. Quem disse que eu tô me escondendo de você? Eu vou acabar com você. Vai acabar comigo nada, toma. Não. Aí, consegui derrotar a letrinha do mal. E agora todo mundo descobriu que o F era do bem esse tempo todo. E o melhor de tudo, agora tá todo mundo salvo. Aí, 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 aí. Esse é o vídeo mais satisfatório de 2022. Então deixa eu dar um play nele. Ih, ele tá colocando ali uma neve. Agora ele ativou. E, meu Deus, olha isso. É muito satisfatório. A neve quebrou todo dia na escada. E, além de tudo, nesse mesmo vídeo, ele pega a bolinha de neve. Olha o que acontece. Ela se espatifa toda. Isso é muito realista. E, principalmente, muito satisfatório. Mas esse ainda foi só o de 2022. Eu quero ver os de 2023. E descobrir qual vai ser o mais satisfatório do ano. Então eu vou dar um play no primeiro vídeo. E ele tá indo ali com cimento. Agora ele jogou. Nossa, isso daí é bem satisfatório. Ele consegue até andar por cima. O cimento, ele pega e desmorona. Olha isso. Nossa, é muito satisfatório. E agora com pistões. Os pistões voam e até se misturam. Esse daqui é o pódio de quão satisfatório o vídeo foi. E ele vai desde S, que é extremamente satisfatório. Até o F, que não tem nada de satisfatório. E esse primeiro eu vou colocar no E. Porque eu tenho certeza que os próximos vão ser muito mais satisfatórios. Então deixa eu dar um play no próximo. E, o que que é isso daí? Tem um monte de areia. Eu tô curioso pra ver o que que vai acontecer. Tem um botão. E ele clicou e... Pera aí. As areias tão caindo. Tão todas caindo certinho. Nossa, isso é muito satisfatório. Olha isso. E não acaba mais. Tem muita areia. Agora aqui na frente tem até um sinal de rock and roll. E tá caindo muito satisfatório isso. E não para de cair areia. Agora é um monte de círculo que tão caindo certinho. Tem agora buracos. E as areias tão caindo certinho dentro do buraco também. Mas será que acabou? Não. Na verdade tá só continuando. Tem mais areia ali pra cair. E agora é uma pirâmide. Nossa, olha o jeito que essa pirâmide cai. Ela cai certinha. Agora tem mais blocos ali na frente. Agora é a parte de cima. Nossa, isso daí cai de um jeito tão legal. Eu não sei porquê, mas é tão legal. Peraí, ali na frente parece ter pistão agora. Eu nunca achei pistão tão satisfatório igual eu tô achando hoje. Olha isso. São todos sincronizados. Agora redstone e flecha. Meu Deus, as flechas elas ficam acertando um no botão da outra. E aí uma fica ativando a outra. É muito doido isso. E continua com areia, né? Mais areia caindo ali na frente. Agora é um zigue-zague. Todas as areias caindo certinho. Nossa, o cara que fez isso deve ter tido um trabalhão. Até porque isso é gigante. Agora chegou na parte dos cactos. Tá caindo areia e quando cai areia quebra os cactos certinho na mesma hora. Isso daí é tão legal. Parece até aqueles ídios de dominó. E um bate no outro e eles sigam caindo. Parece mais ainda agora. Porque esse pistão ativou. E agora as areias vão cair em cima dessa placa de pressão. Que vai ativar uma bola de fogo. Que vai acertar essa TNT. E aí ela vai pegar e se explodir. E quando ela se explode cai mais areia. E aí continua até chegar nessa carinha. E aí nessa carinha começa a desmoronar tudo. É um muro de areia que se desmorona. Meu Deus, esse vídeo não tem fim. É pra você ficar satisfeito de qualquer jeito. Tem até um joinha. É pra você deixar o like no vídeo. Nossa, esse daí. Esse daí sim. Isso daí é muito satisfatório. Parece uma cachoeira de areia. Olha isso. E esse vídeo foi tão incrível que eu vou estar dando a nota B pra ele. Ainda não é A nem S. Porque tem vídeos muito melhores. Mas ele já tá tão incrível que vai ficar no B. Mas agora o cara tá mostrando ali que o slime normal... Ele não faz nada, né? Ele é normal sendo puxado por dois pistões. Só que ele tem ali embaixo na hotbar dele um slime diferente. E ele vai colocar esse slime agora no chão. Meu Deus, olha isso. Isso daí é muito satisfatório. Fica puxando o slime como se fosse uma gosma. Mas esse ainda nem foi tão satisfatório assim. Então eu vou colocar ele ali no D. Mas agora, o próximo vídeo. O cara tá colocando ali um monte de bloco de ferro. E o que ele vai fazer? Ele fez um Iron Golem, mas ainda não tá satisfatório. Agora ficou. Ela vai caindo devagarzinho pelo corpo do Iron Golem. Nossa, que doido! Agora ele vai vir ali na frente e quebrar a cerca. Por que que ele quebrou a cerca? Por um Iron Golem saindo e a lava escorrendo por ele de novo. Esse daqui eu vou pegar e colocar no C. Mas o próximo, o cara começa ali quebrando uns diamantes. Nossa, esse som... Esse som é satisfatório. E traz uma paz, né? Eu não sei porquê. Ele só tá quebrando diamantes. Mas agora, esse mesmo cara vai quebrar o Bisidio. E ela tá quebrando muito rápido. Nossa, olha o sonzinho que ela faz. Isso daí é muito bom. E agora, ele tá quebrando as pedras muito rápidas. Nossa, eu sou mais legal ainda. Parece até aqueles vídeos de ASMR. As pessoas normalmente usam pra dormir. Mas agora, ele vai pegar e colocar um balde de água em cima da lava. E ela tá escorrendo por tudo. Nossa, olha isso. Isso daí é muito satisfatório. Eu nem imaginava que uma água com lava ia ser tão satisfatória assim. Mas esse daí que o cara fez me surpreendeu. Mas agora, ele quebrou uma areia. Nossa, ela tá caindo bloco por bloco. Olha isso, que legal. É, até o Minecraft bugar, né? Por causa que o Minecraft bugou, eu não gostei tanto assim. Mas agora, ele quebrou ali com tochas embaixo. Olha só o efeito, que legal. É um monte de areia caindo e sendo quebrada pela tocha. É uma muralha de areia. E eu ainda não coloquei esses últimos vídeos na tier list. Porque tudo isso daqui é um único vídeo. Esse cara aqui é muito bom. Até porque tem mais uma parte, que é ele pegando blocos. Olha o barulhinho que o bloco faz. Sério, eu ia dormir facinho escutando isso daqui. Mas esse vídeo, eu vou pegar e deixar na B, junto com outro. Esse vídeo aqui foi muito satisfatório e conseguiu até me deixar com sono. Mas no próximo vídeo, o cara colocou uma melancia. Agora, ele vai colocar outra melancia que tá um pouco diferente. A primeira, ele vai chegar ali e vai quebrar ela. Tá quebrando. E é, dropou normal. Agora, ele vai ir pra segunda. E ela tá até se me... Ela rachou. Nossa, olha o jeito que a melancia dropou. Ela dropou até a aguinha saindo ali pra fora. Mas agora, nesse vídeo aqui, o cara fala que vai fazer a correnteza mais satisfatória do mundo. Não sei como é que uma correnteza vai ser satisfatória. Mas ele tá quebrando uns blocos ali. Agora, ele tá quebrando no outro canto também. O que será que ele tá fazendo quebrando esses blocos? O que ele vai colocar ali dentro? Tá, ele quebrou tudo. Agora, ele tá colocando água ali dentro. Mas essa correnteza aí não tá nem um pouco satisfatória. É uma correnteza normal. Tá, agora ele foi ali no meio. Ele tá jogando uns itens. Tá, os itens ficaram ali embaixo. Não aconteceu nada. Pera, agora os itens foram pra cima. Ele tá jogando cada vez mais itens. E nossa, olha isso. Os itens ficam girando ali sem parar. Que doido. Isso daí é satisfatório sim. Eu nunca imaginei que uma correnteza ia ser satisfatória. Não por causa disso. Eu não vou colocar ela no E nem no F. Eu vou colocar ela no D. Ah, mas eu tô ansioso pra descobrir qual vai ser o vídeo que vai ficar da posição S. E vencer como o vídeo mais satisfatório de 2023. Mas o próximo vídeo que a gente vai ver é uma pirâmide invertida. O que que é isso? Pera, o cara tá olhando ali tudo por cima. O que que vai acontecer quando ele quebrar essas areias? Aí ele tá mostrando. Ela tá indo ali pra baixo. E aí leva pra um corredor. Eu não faço a menor ideia do que vai acontecer aí. Mas peraí. Ele tá indo bem longe da pirâmide. E eu acho que ele vai fazer alguma coisa. Ele chegou ali no fim. E agora o que que ele vai fazer? Ele tá olhando pra essa areia. Ah, ele quebrou a areia. Agora ela tá caindo no chão e vai cair aquela pirâmide. Mas será que isso vai ser satisfatório quando cair a pirâmide? Será que ela vai ganhar o prêmio do ano? Vamos ver. Tá caindo ali os blocos agora. Tá quase chegando na pirâmide. Vai chegar, vai chegar agora e... Tá caindo. Tá caindo tudo, meu Deus. Isso é muito satisfatório. Olha isso. Olha essas pirâmides. Ela tá caindo bloquinho por bloquinho. Nossa, que legal. Cai fileira por fileira. Nossa, isso daí é muito satisfatório. Mas ali embaixo tá sendo formada uma pirâmide. A pirâmide de ponta cabeça virou uma pirâmide de cabeça pra cima. Esse daqui foi muito satisfatório. Mas ainda não é o melhor do ano. Então eu vou pegar e colocar ele no ar. Ele ficou muito perto de ser o mais satisfatório de 2023. Ele tá quebrando ali as olhinhas. Nossa, agora ele vai quebrar o bambu. Nossa, isso é muito satisfatório. Agora ele vai quebrar até as outras olhinhas e tá caindo tudo. Agora chegou a cana de açúcar. A cana acho que é a mais satisfatória até agora. E o cacto. O cacto também é muito satisfatório. E inclusive ele pegando esses itens, né? Mas agora ele foi pra outra coisa. Esse vídeo não tem só uma coisa. Ele tá colocando ali um monte de peitoral de netherite. Agora ele vai colocar ali em cima um monte de sugar com cheio de peitoral de netherite. Agora derretou tudo. Dropou. Dropou um monte de peitoral. Nossa, olha isso. Agora tem uma ponte. Nessa ponte tem areia. Ela fica fazendo assim. Que doido. Isso daí é bem satisfatório. É até ela quebrar. Quando ela quebra não é tanto não. Mas agora é a esmeralda. Ouro. E até uma sa... Eu não sei porquê. Mas isso é muito legal e dá muita satisfação. Agora tem outra alavanca. O que ele vai fazer com essa alavanca? Ele clicou nela e não aconteceu nada. Pera, pera. Um monte de golem tá sendo gerado. Os golems de neve. Agora ele tá indo pra um botão. E o que que esse botão faz? Tá colocando um monte de villager. Eu não sei porquê. Mas isso daí tá dando uma satisfação absurda. Olha só olhando nessa posição. Agora ele... Não. Não, ele não vai fazer isso com o villager. Ele colocou um monte de espelhotema caindo. E acabou com todos eles. Eu sei que isso é errado. Mas ver os villagers morrendo desse jeito dá muita satisfação. Agora ele pegou e colocou um monte de bigorna ali em cima. O que que ele vai fazer com essa bigorna? Ele tá... Não, ele colocou em cima da vila. Os villagers sempre se lascam. Agora ele colocou um command block ali. Ele vai ativar o command block. Nossa, tá caindo todas as bigornas. Olha isso. É uma onda. É uma onda de bigorna. Uma onda de bigorna satisfatória. Olha só a vista vendo do lado dos villagers. Isso daí é muito legal. Satisfatório pra você, né? Mas esse vídeo aqui também foi muito satisfatório. Teve várias coisas incríveis. Aqui ainda não é o mais satisfatório do Minecraft. Então eu vou deixar ele junto com outro no ar. Vamos ir pro próximo então. Que ele tá pegando e colocando ali umas tochas embaixo de um cimento. Por enquanto não tá tão satisfatório. Vamos ver quando ele terminar de colocar tudo se vai mudar isso. Tá, ele colocou ali e... Meu Deus. Agora ficou. Dá até uma ilusão de ótica. Isso daí buga a mente. Agora ele tá colocando embaixo de cimento colorido. Só que dessa vez é um paredão. E nossa, olha isso. Parece um arco-íris caindo do céu. Agora ele fez um túnelzão de areia. E ele vai fazer a mesma coisa. Vai colocar a tocha ali em volta de novo. E vamos ver o formato que vai sair dessa vez. Terminou de colocar as tochas e... Uou, isso daí também dá uma ilusão de ótica. Agora tem uns quadradinhos ali no chão. E por que que ele fez isso de quadradinho? Não, não tá caindo blocos nesses quadrados. E é só nele. Estão acertando todos os quadrados. Agora ele vai quebrar a areia ali embaixo. Ele quebrou e... Nossa, é igual o outro. Só que desse daí é muito melhor porque não bugou. Agora ele vai dar um comando ali no chat. Random Stick Pistol 2000. E isso daí normalmente é pra passar o tempo mais rápido. Ele pegou um bloco de grama ali e ele vai colocar no chão, é isso? É, ele colocou e... Ai, esse comando faz a grama ficar muito mais rápida. E daí ela cresce muito rapidinho. Parece até uma pintura. Agora, o mesmo cara fez essa máquina gigantesca. O que que ela vai fazer? Tem um monte de cimento ali em cima e... Ela fica jogando o cimento pra cima. Que máquina satisfatória. Parece que tá brincando de pula-pula esse cimento. Ou até parece aquelas ondas calmas do mar. Dessa vez, ele desceu ali pra baixo e pegou XP. O que que ele vai fazer com o XP? Nossa, ele tá jogando muitos no chão. É muitos mesmo. E agora, ele passou pro survival. E olha só que calma, um monte de XP chegando. Agora, o que que ele vai fazer? Ele subiu ali em cima e ele fez um golem. Ah, mas um golem somente não é satisfatório. Isso daí não tem satisfação nenhuma. O que que vai fazer da satisfação, meu Deus? Olha o tanto de bolha de neve que ele tá quebrando e sempre fica repondo. Nossa, que legal. Eu nem sabia que dava pra fazer isso. Mas agora, ele vai fazer uma construção com o Andy Crystal. Ele foi ali bem no meio do bloco. E agora, o que que ele vai fazer? Sumam o Andy Crystal. Vai colocar as coordenadas dele. E ele vai fazer isso um milhão de vezes. O que que vai acontecer? Será que vai ficar satisfatório esse lugar aí? Ele tá colocando literalmente um milhão. Ele não para. Agora, ele pegou e foi pra longe. Olha isso. Ele fica se mexendo pra baixo e pra cima. É, até o cara explodir. Aí, acabou a satisfação. Esse cara acabou de prometer que vai fazer a coisa mais satisfatória do mundo. E eu duvido. Ele falou que vai fazer isso usando o carrinho. Deixa eu só ver isso. Tá, ali tem um monte de bloco em cima. E ele trocou tudo por areia. Agora, os carrinhos, eles estão andando todos sincronizados. Parece até uma minhoquinha. Isso daí é muito satisfatório. Esse cara falou a verdade mesmo. Mas, peraí. Ele vai fazer até outra máquina usando o carrinho. O que que essa outra máquina vai fazer? Tá, ele terminou de colocar o carrinho. Agora, ele vai ativar a máquina. E... Ele fez um pula-pula de carrinho. Esse cara aí, ele manja muito de redstone. Olha as coisas absurdas que ele faz. Não tem como não ficar satisfeito com esses vídeos. É tudo muito doido. E sério, eu queria tanto colocar esse vídeo no S, mas eu não posso. Porque esse vídeo ainda não é o mais satisfatório do mundo. Então, eu vou pegar e deixar ele no A, junto com os outros. Agora, o próximo é usando o TNT. Ele jogou uma TNT direto nos Creepers. Nossa! Isso é muito satisfatório. Agora, ele colocou uns Endermans. E ele jogou TNT no Enderman também. Deixa eu ver. Vai explodir isso e... Acabou com todos os Endermans. Eu podia ficar assistindo esse vídeo por um ano. De tão satisfatório que ele é. Mas esse vídeo ainda não tá no nível do A nem do S. Então, eu vou pegar e colocar ele no B. Eu acho que é uma boa classificação pra ele. Tá, mas agora, esse carinha aí, ele vai mexer com uma coméia. Ele colocou a coméia, agora colocou as abelhinhas, umas flores. E agora, ele vai roubar o mel da coméia. Ele pegou já o mel ali na mão dele. Agora, ele foi um pouquinho pra longe com o mel. E ele tá colocando uns bloquinhos de madeira. O que ele vai fazer? Ele pegou o mel na mão. Meu Deus. Meu Deus. Olha como que o mel escorre. Parece mel de verdade. Isso daí é muito satisfatório. Meu Deus do céu. E o melhor de tudo é que dá até pra ver através dele. Isso daí é a coisa mais satisfatória que eu já vi na minha vida. Ele escorre devagarzinho. Dá até vontade de comer esse mel. Esse, com certeza, é o vídeo mais satisfatório de 2023 do Minecraft. E com muito orgulho, eu vou colocar ele no S. E você sabe qual é a única coisa mais satisfatória que isso? É você me seguir no Instagram e me mandar uma mensagem. O link tá aqui embaixo. Hoje eu vou revelar a idade de todos os meus amigos. Começando pela do Atos. Que que tem eu? Qual a sua idade, Atos? Quê? Minha... Minha... Minha idade? Sim, qual a sua idade, Atos? Ah, eu só vou contar a minha idade se você descobrir a idade de todas essas pessoas. Ah, é pra eu descobrir até a idade do Loppers? Sim. Tá, mas o primeiro da lista é o Naru. Qual a sua idade, Naru? Minha idade? Eu tenho vergonha dela. Ué, por quê? Você tem mais de 200 anos? Um pouco mais. Quê? Eu tô brincando. Mas pra você descobrir, você vai ter que chutar. Eu não vou te contar assim, não. Ai, tá bom. Você tem, deixa eu ver... 55 anos. Quê? Não, eu não sou tão velho assim. Então você tem 13 anos. Tá, mas eu também não sou tão novinho. Ah, fala logo. Você tem 20, 21, 22, 23. Ah, isso. Vai, eu tenho 23 anos. Nossa, você tá velho, hein, Naru? Velha é sua avó! Atos, eu já descobri a idade do Naru. Agora me fala a sua idade. Você é burro? É de todo mundo da lista, não só dele. Ah, tá bom. O próximo da lista é o Eld. O Eld morre de vergonha da idade dele. Eu acho que ele é muito velho. E ele nunca contou a idade dele pra ninguém. Mas pra mim ele vai contar. Eu nunca vou te contar a minha idade. Ah, Eld fala. Eu não conto pra ninguém. Você vai rir de mim? Por isso que eu não vou te contar. Eu não vou rir, é sério. Adris, eu já falei. Eu não vou te contar. Só meu pai, só minha idade. Já que ele não pode rir de mim, porque ele é mais velho que eu. Peraí, então você é velho? Eu achei que você tinha uns 12 anos. Nem é perto disso. Mas peraí, ele disse que o pai dele sabe. Então eu vou perguntar pra ele. Olha, o pai dele tá no segundo andar. Mas o Eld não pode me ver, senão ele não vai me deixar falar com o pai dele. Eu já sei. Eu vou colocar esses blocos pra chegar lá perto da janela. Aí, cheguei. Ei, desce daí, menino. Você vai cair. Eu já desço. Eu só quero saber a idade do seu filho. Desce logo. Tem esqueleto no telhado. Eles vão te acertar. Me fala a idade dele que eu desço. Eu não vou te contar nada. Meu filho nunca me perdoaria. Então eu nunca vou descer. E se eu cair daqui, a culpa vai ser sua. Você vai ser até preso. Ai, meu Deus. Quer saber? Eu vou te dar uma dica. E vocês vão, tá bom? Pode ser. Qual que é a dica? Ele tem mais de 80 anos. Que? 80 anos? Ai! Droga, o esqueleto me acertou. Mas peraí. Com essa dica, eu ainda não vou saber qual é a idade certa dele. Ele pode ter 90, 100 e até 200 anos. Eu não vou saber que aí o Atos não vai estar falando pra mim a sua idade. Mas pera, eu tive uma ideia pra conseguir descobrir a idade do Elde. Eu me vesti de pai dele e agora eu vou ir lá perguntar a idade pro Elde. Ah, mas é melhor eu mudar minha voz também, pra ele não desconfiar que sou eu. Ô, filho, qual a sua idade mesmo? Eu esqueci. Ah, claro. Que voz feia é essa? Feia do seu pai. Ué, mas você tá se chamando de feio, pai. Eu falei errado. Eu tô com dor de garganta. Mas filho, qual a sua idade mesmo? Eu esqueci, sabe como são os velhos, né? A gente esquece de tudo. Ah, pai, você sabe que eu tenho vergonha da minha idade, né? Calma, filho. Eu sou seu pai. Você pode me contar. Ah, tá bom então. Eu tenho 123 anos. Quê? O Elde tem 123 anos? Pai, por que você tá com a voz do Cadres? Ah, eu esqueci do efeito da voz. Volta, volta, volta. Era você, Cadres. Você me enganou. Eu consegui a idade do Elde. Agora me conta a sua idade, Atos, por favor. O que aconteceu com o seu olho, Cadres? Ah, o Elde me bateu. Mas me fala a sua idade. Eu não vou falar não. Ainda falta a idade do Marcelo, do RV, do Lopers e até a sua. É, a minha idade eu já sei. Ah, mas ela é mais pra frente. A próxima é do Marcelo, do RV. Marcelo, qual a sua idade? Eu não tô te escutando, Cadres. Qual a sua idade, Marcelo? Claridade? Eu não tô achando tão claro, não. Idade, não claridade. Velocidade? Ah, isso é mesmo. Tá bem rápido. Que velocidade? Eu preciso entrar nessa montanha-russa pra chegar perto dele e ele me escutar. Cadres, você veio brincar também? Não, eu quero saber sua idade. A minha idade é 5 mais 10, mais 2 e menos 20. 5 mais 9 dá 15, mais 2 dá 17, menos 20. Ué, essa conta tá dando que ele tem menos 3 anos? É como se ele não tivesse nascido ainda. É isso aí, eu tenho menos 3 anos. Eu sou um fantasma, né? Ah, para de mentir, quantos anos você tem? Se você me der um milhão de diamantes, eu conto. Um milhão? Mas eu não tenho nenhum. Mas pera, Marcelo, se você não me contar a sua idade, eu vou falar pra Duda que você não toma banho. Como você sabe disso? Ai, a Duda não pode saber que eu não tomo banho. Então me fala, quantos anos você tem? Ai, tá, eu tenho 20 anos. 20 anos, tá, eu vou anotar aqui na lista. Com essa idade era pra tá tomando banho, hein, Marcelo? Fala abaixo, a Duda vai ouvir. Ah, tu se adivinha, o Marcelo tem 20 anos. Que você tem quantos? Você é burro mesmo ou só se faz? Ainda falta do Lopers e a sua idade. Lopers, qual a sua idade? É 20. Ah, não, de novo. Não, pera, você já falou sua idade? Aê, vou anotar aqui. Cadres, eu menti, eu não tenho 20 anos não. Ah, mas quantos anos você tem? Fala aí pra eu anotar aqui. Eu tô querendo brincar, Cadres. Então, se você jogar uma batalha de construção de casa segura comigo e me vencer, eu conto a minha verdadeira idade. Ah, porque ninguém me conta a idade de primeira. Tá, eu aceito, eu vou te vencer fácil. Eu vou construir a minha casa com bedrock pra ela ficar muito forte. Mas pera, eu tô protegendo ela de quem mesmo? Cadres, você só tem mais dois minutos. E aí eu vou ir tentar invadir sua casa. E você vai invadir a minha? Tá bom, mas vai pro seu lado e para de me espionar. Eu vou fazer minha casa usando esses blocos reforçados. Eu vou até colocar lava nas paredes. Eu vou colocar essas sentinelas pra atirarem no Loppers. E ele não tá conseguindo chegar perto da minha casa. Olha só, elas já tão funcionando nesses zumbis. Vai ser desse jeito que ela vai atacar o Loppers. Mas isso ainda não tá tão forte. Pra proteger mais, eu vou colocar os espinhos de diamante em volta da casa toda. Terminei, Cadres. Fiz mais umas armadilhas. Hehe, pode tentar invadir. Tá bom, eu vou invadir a sua fácil e descobrir a sua idade. Eu que vou conseguir invadir a sua. 3, 2, 1, valendo. Nossa, essas armadilhas são muito fortes. Mas eu preciso passar por elas. Ah não, eu morri. Mas eu renasci, agora eu vou conseguir invadir. Hahaha, olha o chat. O noob já morreu. Eu vou passar isso e vencer ele. Ai, essas sentinelas ficam me atrapalhando. Passei a primeira armadilha, mas agora tem essa lava. Pera aí, eu tenho água no inventário. É só eu colocar aqui e a lava virar bloco. Agora eu só preciso quebrar esses blocos e invadir, boa. Mais uma tentativa. Ah, eu só morro. Loppers, invadir, invadir. Agora me fala a sua idade. Você já conseguiu? Ah, tá bom. Eu tenho 22 anos. Ok, vou anotar aqui. Atos, agora me fala. Eu já consegui a idade de todo mundo. Não, ainda falta a sua idade aqui no livro. Ah, minha idade. Eu tenho 10 anos. Eu sou novinho. Para de mentir. Eu sei que você tem mais de 18 anos. Você tem até carro. Ah, tá. Dá aí o livro que eu vou anotar a minha idade. Galera, eu não quero contar a minha idade pro Atos, não. Porque senão ele vai me zoar. Ah, eu vou inventar que eu tenho 27 anos. Mas eu nem tenho essa idade toda. Cadres, desmuta e me fala a sua idade. Eu tenho 27 anos, Atos. Eu sou muito velho. Nossa, eu achei que você não era tão velho assim, Cadres. Você ainda faz xixi na cama. Ah, para com isso. E agora me conta a sua idade. Eu já descobri a idade de todo mundo. A minha idade é quatro vezes mais do que a do meu cachorro. Agora se vira pra descobrir a idade dele. Ah, que raiva. Ele não me contou. Mas é só eu descobrir a idade do cachorro dele. Isso não deve ser tão difícil. Lobinho, qual a sua idade? É, eu esqueci que o lobo não fala. Será que a irmã do Atos não sabe a idade do lobo? Eu vou perguntar pra ela. Quantos anos tem o lobo do Atos? Uns 200 mil anos. Quê? 200 mil anos? Nenhum cachorro vive por 200 mil anos? Sala a verdade. Olha, eu não sei. Mas eu sei que quando eu nasci, o lobo já estava aqui. E eu tenho 16 anos. Hum, então o lobo tem mais de 16 anos. Ele deve ter uns 17 ou 18. Isso significa que o Atos tem uns 72 anos? Pera. Haha, você achou mesmo que eu ia te contar, Carlos? 72 anos. Nem o meu vô tem essa idade. Ah, você me enganou de novo. Mas agora você tá aqui. Me conta, qual a sua idade? Eu nunca vou contar. Ah, mas sua irmã vai. Quantos anos esse chato tem? Olha, eu não sei a idade dele. Mas eu sei que quando eu nasci, ele também já estava aqui. Ah, capaz. Essa sua irmã puxou sua burrice também, hein, Atos? Porra é você? Pera aí, eu tive uma ideia pra descobrir a idade do Atos. O Atos tem esse burro que ele gosta muito. E se eu sequestrar ele, eu posso falar pro Atos que só devolvo se ele me contar a idade dele. Mas pera aí, que nome é esse? Ah, ele deu o nome pro burro de Cadres. Porra é ele. Mas não importa, eu vou esconder o burro embaixo dessa árvore. Pro Atos não conseguir ver ele. Vem aqui, burrinho. Eu vou te colocar nesse buraco. Agora é só tampar por cima pro burro não pular pra fora. Eu vou dar uma volta com o meu burrinho. Ué, cadê meu burrinho? Burrinho? Burrinho, cadê você, burrinho? Vem aqui, eu trouxe maçã. Nossa, eu amo maçã, obrigado. Era outro burro que eu tava chamando, não você. Ah, seu burro, então eu prendi ele. Quê? Devolve meu burro. Eu só vou devolver se você me contar a sua idade. Eu tenho 72 anos. Para de mentir, qual sua idade de verdade? Ah, que chatice. Eu tenho 23 anos. 23 anos e já é careca? E você que tem 27 anos e ainda usa a construção pronta? Que 27 anos o quê? Eu não tenho essa idade não. Quê? Ah, você me enganou. Volta aqui. Ué, que portal é esse? Ah, eu tô vendo eu criança? Será que é um portal que leva pro passado? Ah, eu vou entrar nele pra descobrir. Uou, eu voltei pro passado mesmo. Olha o bebê ali na frente. O Naro bebê também. A gente é amigo há bastante tempo. Mas o que será que eu posso fazer voltando pro passado? Pera, será que eu consigo roubar os diamantes do Atos e levar pro presente? Eu lembro que ele morava pra essa direção. E a casa dele era uma mansão inteira de diamantes. Olha, ela tá ali na frente. E nessa hora o Atos deve estar na escola, ele nunca faltava. Então é só eu chegar aqui e quebrar tudo pra mim. Ei, por que você tá quebrando meus diamantes? É, 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 eu tiro os diamantes de quem não come arroz e feijão, é isso? É, mas por que o Atos não tá na escola? Eu lembro que ele nunca faltou. O que será que aconteceu? Ai, eu vou comer arroz e feijão. Pra mim, pra você não pegar na esclada. Nossa, como que ele acreditou nisso? Mas enquanto ele foi lá comer, eu vou continuar pegando os diamantes. Ai, quebrei tudo. Agora eu vou levar pro presente e guardar tudo no meu baúzinho. Mas, peraí. Eu ainda posso voltar pro passado mais vezes. O que mais eu posso fazer lá? Envolve meus diamantes! O seu pai pegou eles! Que? Meu papai não pegou nada? O que que tá acontecendo ali? Pera, eu lembrei. O único dia que o Atos soltou na escola foi o dia que eu conheci ele e a gente virou amigo. Logo, logo a gente vai se abraçar. Já que você não vai devolver, eu nunca mais volto nessa escola. E quer saber? Eu nunca mais volto com você. Eu também nunca vou querer falar com você. Pera, peraí. Ah, a gente não virou amigo. Ai, droga. Quando eu roubei os diamantes do Atos, eu mandei o passado. E agora, se eu não consertar isso em menos de uma hora, eu vou esquecer do Atos até no presente. E aí, a gente não vai ser amigo. Atos, Atos, vira amigo do Bebê Cadres, por favor. Ah, você de novo, seu ladrão. Eu nunca vou virar amigo de uma pessoa que tem um pai igual você. Pai? Que? Eu não sou pai dele, não? Além de tudo, é mentiroso. Eu nunca vou ser amigo dele. Ah não, isso não funcionou. Eu preciso dar outro jeito pra eles virarem amigos de novo. Pera, eu já sei. Eu vou fingir que o Cadres do Bebê tá dando o diamante de volta pro Atos. Mas peraí, eu não tenho nenhum diamante aqui comigo. E se eu acabar voltando pro presente antes de consertar isso, eu vou esquecer do Atos pra sempre. Eu não posso voltar. O único jeito, então, vai ser pegar diamante minerando. Eu tenho uma tática pra conseguir muito diamante rápido. É só eu descer na camada 11 e cavar um túnel reto. Olha, eu já consegui meu primeiro diamante. Achei o décimo. Só falta mais 1.497.234. Peraí. Eu nunca vou conseguir minerar tanto diamante assim. Mas eu tenho outra ideia pra conseguir diamantes. Eu vou apostar. Como eu sou do futuro, eu sei de todos os números que vão cair. Olha, pode colocar aí 2, 13, 21, 23 e 37. Eu aposto todo o meu diamante nesse número. Ok, daqui a 30 minutos sai o resultado. Não, eu não tenho tempo. Eu sei que vai dar esse número. Pode me dar o prêmio. O quê? Eu não posso dar o prêmio já pra você, moleque. Você precisa esperar o resultado sair. Ai, tá bom. Nesse tempo que eu vou esperar, eu posso voltar pra escola e tentar convencer o Bebê Cadres a pedir desculpa pro Atos. Vai que funciona e aí eu não vou precisar nem daqueles diamantes. Ah, olha, acabou de tocar o sino. Ele já deve estar saindo pro recreio. Olha, ele tá ali na frente. Ei, Bebê Cadres, vem aqui. Ah, tem alguém me chamando. Tá aqui do lado de fora, bebê. Ah, ali. Pera, você é igual a mim? Como assim? Então, é uma longa história, mas você precisa virar amigo do Atos. Urgente. Não, ele é malvado. Ele me bateu. Eu nunca vou virar amigo dele. Mas você precisa. Não, e agora eu vou entrar. E para de se vestir igual a mim. Ai, que droga. Isso não funcionou. Ah, pera aí. O que que é aquilo? Ai, ai, para. Recote, agora me dá o dinheiro do lanche. Pera, aquele era o valentão que sempre me batia. Ah, eu odiava ele. E quer saber, agora que eu sou adulto, eu posso me vingar. Quem sabe também assim, o Cadres Bebê não confie em mim e vira amigo do Atos. Ai, toma, é tudo que eu tenho. Você não vai dar nada. Toma, valentão. Pega o diamante de volta. Nossa, você me ajudou. Agora ele nunca mais vai me bater. Obrigado. De nada, mas eu quero que você faça algo em troca. O que é? Pode falar que eu faço qualquer coisa por você ter me ajudado. Eu quero que você vire amigo do... Ué, onde é que eu vim parar? Você está alterando muito o passado. Então, como punição, você foi jogado para a época dos dinossauros. Não, eu preciso voltar. Eu só tenho mais 23 minutos para fazer eu virar amigo do Atos de novo. E o único jeito de você voltar é derrotando um dinossauro. Boa sorte. Você nunca vai conseguir. Oh, ele sumiu. Mas como que eu vou conseguir derrotar um dinossauro? Olha, eles parecem muito fortes. Ai, mas eu preciso dar um jeito. Eu não posso ficar sem ser amigo do Atos. Ah, pera. Já sei. Eu vou fazer uma espada muito forte. Já peguei o ferro e também a linha. Eu vou fazer uma espada e um arco para atacar de longe. Só que é, eu ainda não tenho armadura. Com um golpe, o dinossauro pode me matar. Já sei. Eu vou encontrar um templo no passado. Com certeza, nele vai ter vários itens bons. Mas, pera aí. Como será que ele vai ser? Olha, encontrei um ali na frente. Quais itens será que vai ter ali dentro? Eu vou entrar ali para descobrir. Ai, aqui tem armadilhas. Eu preciso tomar cuidado. Quer saber? Eu vou quebrar esse ejetor aqui para ele não me acertar mais. Agora eu consigo vir no baú e pegar todos os itens. Nossa, esse templo é melhor que o do futuro. Tem vários itens bons. Até tem um peitoral aqui dentro. Mas boa. Agora eu tenho chance contra aquele dinossauro. Ai, mas nossa. Olha o tamanho dele. Não, não. Eu não posso ficar com medo. Eu preciso derrotar ele logo. Eu só tenho mais 19 minutos. Até esquecer do Atos de vez. Ah, então toma, dinossauro. Toma. Ai, olha lá em cima. Eu estou tirando bem pouquinho de vida dele. É melhor eu ir na espadada. Toma, dinossauro. Ai, ele me acertou e tirou metade da minha vida. Eu preciso tomar mais cuidado. Quer saber então? Plano B. Eu vou jogar lava no pé dele. Queima, dinossauro. Queima. A vida dele está baixando rápido. Eu vou dar mais flechada para baixar mais rápido ainda. A flechada final agora. E toma. O que você quer que eu faça? Fala logo, senão eu não vou mais fazer. Ué, eu voltei? Ah, eu quero que você seja amigo do Atos. Vira amigo dele urgente. Ah, você está de palhaçada? Eu nunca vou virar amigo dele. Já disse. Mas eu te salvei contra o valentão. Não estou nem aí. Você só vira amigo do Atos se ele me pedir desculpas. Ai, está bom. Estou pensando agora. Será que o prêmio já caiu? Eu devolvo o diamante para o Atos e ele pede desculpa. Opa, o dinheiro do meu prêmio já está aí? Ah, você de novo? Falta ainda nove minutos para anunciarem os números e o vencedor. Mas moça, eu sei que eu vou vencer. Me dá os diamantes. Mas você é burro ou se faz? O prêmio é só daqui a nove minutos. Ai, que raiva. Eu quero ver se você vai me chamar de burro quando eu ficar rico. Você ainda vai ser burro. Mas vai ser um burro rico. Ai, que raiva dele. Não vai dar tempo de esperar. Eu preciso fazer outra coisa. Nossa, já sei. Eu vou roubar o prêmio para mim. Por ser do futuro, eu já sei até onde ele fica escondido. É naquela direção. Aquele ali é o lugar onde os diamantes ficam. Mas se eu for por cima, aqueles seguranças vão me matar. Eu preciso de um plano. Já sei. Eu vou tentar ir por baixo da terra cavando. Até chegar nos diamantes. Ai, tem lava aqui embaixo. Não. Como que eu vou fazer para chegar nos diamantes agora? Pera, já sei. Eu vou invadir com uma tuneladora. Mas eu preciso tirar os seguranças dali primeiro. Para daí isso funcionar. Para tirar eles, eu vou fazer uma armadilha para eles ficarem presos. Eu vou cavar esse buraco no chão. E vou colocar um clone de um ladrão aqui embaixo. Para eles pensarem que é um ladrão que quer roubar eles. Aí, quando eles entrarem ali para pegar o ladrão. Eu vou colocar essa obsidian na cabeça deles. E eles vão ficar presos. Eu só preciso fazer eles verem o ladrão. E eu já até sei como. Ei, seguranças. Tem um ladrão preso no buraco. Ele quer roubar vocês. Vão prender ele. O quê? Um ladrão? Vamos pegar ele. Olha, eles estão indo mesmo. Está funcionando. E eu até podia quebrar com a minha picareta. Mas esse daqui são blocos reforçados. Só a tuneladora consegue quebrar eles. E agora é só eu destruir essa parede do banco. Quebra tudo. Quebra tudo. Aí, funcionou. Olha o tanto de diamantes que tem aqui. Eu preciso pegar tudo logo. Antes que os seguranças percebam que é um clone. E voltem para cá. Eu acabei esquecendo de colocar as obsidians. Para prender eles lá dentro. Ei. Isso daqui não é humano. A gente foi enganado. Vamos voltar para o banco proteger o prêmio. Ai, ainda falta um monte. Essa minha picareta é muito devagar. E o pior é que eu preciso pegar todos os blocos. Para conseguir devolver tudo que eu roubei para o Atos. Então, o ladrão era você. Você está preso. Não, os seguranças voltaram. Onde que eu vim parar? Aqui não parece ser uma prisão. A prisão que eles te mandaram é muito pior. Ai, é uma prisão espacial. Ela nem fica no planeta Terra. Ai, eu estou no espaço. Sim, e você só tem mais sete minutos para fazer o Cadres bebê virar amigo do Atos de novo. E o único jeito de você conseguir é passando por esses desafios espaciais. Ai, ele sumiu de novo. Mas tá, o primeiro desafio é um parkour. Deixa eu dar o primeiro pulo e boa. Agora só falta o resto. E é melhor eu ter cuidado, porque se eu cair dessa altura, é certeza que eu vou morrer. Ai, mas vamos lá. Eu preciso ter coragem para voltar a ser amigo do Atos. Vamos lá, só falta o último pulo e... Ufa, consegui. Mas espera, o segundo desafio é sobre perguntas do passado. Qual o primeiro animal existiu na Terra? Ah, Atos. Atos. O desafio tá chamando Atos de animal. Mas espera, ele é um animal, mas não é tão velho. Então, não deve ser o primeiro. Letra B. Elefante. Não, elefante também não é tão velho assim. E a letra C, que é... Nossa, eu não consigo nem ler isso daqui. Dikisunia. Ah, deve ser ele mesmo, porque o resto eu sei que não é. Aí, acertei, era ele mesmo. Quantos milhões de anos você viajou pra ver os dinossauros? Eu não viajei nenhum ano, foi rapidinho. Pera, na verdade eu acho que ele tá falando de quanto tempo eu fui pro passado. Deixa eu ver aqui, a letra A é 3 anos. Não, o dinossauro não é tão novo assim. A letra B é 200 anos. Hum, eu acho que pode ser essa. Faz muito tempo que eles existiram. Deixa eu só ver a letra C. Ah, 148 anos? Não, isso daqui tá errado. Se eles fossem tão novos assim, meus avós teriam visto eles. E eles nunca viram um dinossauro? A resposta certa é a letra B, 200 milhões. E agora tem a terceira pergunta. O que acontece com quem fica preso no passado? Ué, eu achei que não acontecia nada. Deixa eu ver as opções. Letra A. Morre? Nossa, tomara que não seja essa. Deixa eu ver a letra B. Fica rico? Não, ninguém fica rico só por voltar pro passado. Eu mesmo até agora não consegui ter nenhum pack de diamante. Tá, deixa eu ver a letra C. Voltar a ser novo? Não, eu também não voltei a ser novo. Eu tô normal. Essa daqui eu não sei a resposta. Essa daqui, deixa eu te ajudar. Quem fica preso no passado morre. Ah, obrigado. Então é a letra A. Ah, pera aí. Então se eu ficar preso no passado eu vou morrer pra sempre. Eu só tenho mais 5 minutos pra voltar pro presente. E eu ainda tenho que ser amigo do Atos de novo. Ah, e qual que é o próximo desafio? O próximo desafio é fazer um MLG na Terra dessa altura. Nossa, se eu errar eu vou morrer. Ah, mas se eu ficar aqui eu vou morrer também. É melhor eu pular. 3, 2, 1, pulei. Nossa, eu tô chegando tão perto do chão. Ah, ufa, acertei. Nossa, só foi por pouco. Mas agora o prêmio já deve ter saído. Eu preciso ir pegar ele e entregar pro Atos bebê. Pera, aquele ali era o parque de diversões que eu gostava de ir. Nossa, no futuro isso daqui vai ficar tudo abandonado. E não vai mais funcionar. Eu amava tanto vir aqui. Não, não, não. Eu não posso me distrair com essas coisas do passado. Eu preciso pegar o prêmio. Ei, você, me dá meu prêmio agora. Nossa, você ganhou mesmo. Como você sabia os números certos? É, eu chutei, foi isso. Não posso contar pra ela que eu sou do futuro, senão é capaz dela mandar me prender de novo. Tá aqui o prêmio. Aproveite bem ele, viu, moleque? Nossa, que tanto de diamante. Muito obrigado. Agora eu preciso encontrar o Atos e falar que foi o bebê Cadres que mandou devolver em troca deles virarem amigos. Atos, o bebê Cadres mandou um presente pra você. Ah, não. O Adel voltou. Calma, eu vim aqui te dar diamantes. O bebê Cadres disse pra eu devolver os diamantes em troca de você ser amigo dele. Ah, sério? Ele quer tanto assim ser meu amigo? É, claro, claro que quer. Toma aqui os diamantes. Nossa, muito obrigado. Fala pra ele vir aqui agora que eu posso ver da gente ser amigo. É, só tem uma coisinha. Que coisinha? Ele quer que você peça desculpas por ter batido nele. Desculpas? Ele rouba meus diamantes e quer que eu peça desculpas ainda? Eu nunca vou pedir. Não, calma. Quem roubou fui eu, não ele. Não tá nem aí. Você é o pai dele. Eu não sou o pai de ninguém, não. Ah, mas não importa. Olha, eu te dou mais cinco packs de diamantes e você pedir desculpa pra ele. Mas precisa ser rápido, meu tempo tá acabando. Eu aceito, mas que tempo é esse que você tá falando? Nada não, toma os diamantes. Eu vou lá chamar o bebê Cadres pra vocês virarem amigos. Ei, Cadres bebê, o Atos quer pedir desculpa pra você. Sério? Assim do nada? É, do nada. Ele viu que ele tava errado e quis pedir desculpa. Hum, tá bom. Me desculpa, Cadres. Eu te desculpo, agora vamos ser melhores amigos. Ufa, consegui fazer eles virarem amigos de novo. Só que agora eu preciso voltar pro futuro, antes que o portal feche. E ele tá lá longe. Corre, corre, eu não quero morrer. Quatro segundos só. Entra. Aí, consegui voltar pro futuro. Ai, olha só. O portal, ele se explodiu inteiro. Eu nunca mais vou conseguir voltar pro passado. Mas pelo menos eu ainda sou amigo do Atos. Cadres, você tá aí. Você usa a construção brutal pra pegar você. É, talvez eu não tô amigo assim.